Meditações especiais para sua edificação espiritual, com o pastor Davinson Binhão. Estas meditações são um oferecimento da editora Contextualizar. A CIDADE NO BRASIL Estou também pastor congregacional, atuei como revisor da equipe da Bíblia de Estudo Martin Henry, publicado hoje pela Sociedade Bíblica do Brasil, e também sou publisher da editora Contextualizar. Para mim é um grande prazer estar com você nesta nova série especial de meditações sobre a esperança, de modo que eu quero dar as boas-vindas a você que está nos acompanhando nessa série especial de 15 episódios que teremos aqui sobre esperança. Medite comigo então e renove a sua esperança a partir de agora. Muito bem, estamos agora no episódio oitavo da nossa série especial de meditações sobre esperança. Nos tempos em que vivemos, renovar a esperança em Deus é algo imprescindível para que possamos inclusive continuar com a nossa vida em boa perspectiva. E o versículo que vamos meditar nesse episódio, no dia de hoje, é o Salmo 62, versículo 5. E o texto diz o seguinte, Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. É muito interessante percebermos aqui, neste versículo, o quanto ele está bem vinculado a todos os versículos que já meditamos até agora. Mas pela primeira vez ele traz aqui a palavra esperança. E como nós já vimos aqui desde o começo da nossa série, vimos aqui que a palavra esperança que aparece aqui no texto, é a palavra tíquiva em hebraico, que é derivada da raiz kavá, como nós já vimos também, que significa corda. Portanto, o salmista está dizendo aqui que a sua alma aprendeu a esperar somente em Deus. Não a manter falsas esperanças ligando o seu coração com uma corda a algo que é falso. Mas ele aprendeu a esperar somente em Deus, por quê? Porque essa esperança que é a corda que liga o coração do salmista ao coração do próprio Deus, é isso que faz o salmista renovar a sua fé no futuro. Então a sua alma aprendeu simplesmente a esperar em Deus e somente em Deus. Somente no Senhor há a força da sua vida. Somente no Senhor há a esperança de um futuro melhor. Então neste momento eu quero convidar você a, junto comigo, estar renovando a sua esperança em Deus, colocando então essa corda atando o seu coração ao coração de Deus. Ele estará então com promessas, avivando a sua fé, e no final trazendo a vitória sobre a crise que você estiver enfrentando. Caso você esteja agora também enfrentando uma situação emocional, uma situação de prostração emocional, aprenda a esperar em Deus como temos estudado até aqui. E essa palavra também tem trazido para você esse renovo. Se você estiver com o seu coração atado ao coração de Deus, pela corda da esperança, que o Senhor então esteja tratando com a sua alma. Que Ele esteja renovando você, fazendo com que você se levante para a glória dEle. E essa prostração não vai durar para sempre. Mas o Senhor está tratando com você. E nessa luta toda você não está lutando sozinho. Você não está lutando sozinha, minha irmã. Deus está com você. Deus está renovando as suas forças. Ele está agindo sobre você, sobre a sua situação. Ele estará também direcionando para que você saiba o que fazer na hora certa. Então espera somente em Deus. Por quê? Porque é dEle que vem a sua esperança. Vamos então orar, falar com o Senhor nesse momento, agradecendo a Ele por essa palavra. Pai, eu te exalto, porque neste momento temos a nossa vida completamente renovada no Senhor. Esperamos somente em Ti. Muitas vezes os planos humanos falham, e a nossa esperança, quando é colocada nesses planos humanos, ela nos leva à frustração, e até, quem sabe, às decepções e frustrações também na alma. Mas agora queremos declarar que a nossa esperança, está depositada somente em Ti. Que este meu ouvinte, que esta minha ouvinte, possa então, a partir de agora, aprender a depositar somente no Senhor a sua esperança. Que o coração desse meu ouvinte, dessa minha ouvinte, possa estar atado ao Teu coração, Senhor. E que a Tua verdade, a Tua palavra, o Teu direcionamento, seja algo patente, claro, para a mente e para o coração, desse meu irmão, dessa minha irmã. Então fala com ele, fala com ela, fala comigo também. Trata conosco em cada aspecto da nossa vida. E que essa crise seja passageira, e logo a veremos resolvida para a glória do Senhor. Nós assim Te exaltamos. Pedimos estas bênçãos. Em nome de Jesus. Hoje e para todos sempre. Amém. Muito bem, que Deus possa ter abençoado a sua vida com mais uma meditação em nossa série especial. Aguardo você então para o próximo episódio, onde ainda estaremos meditando em mais um salmo que trará bênção para a sua vida. Então até lá, que Deus abençoe você. Amém. Obrigada por acompanhar esta meditação bíblica. Paz e bênção sobre a sua preciosa vida. Paz e bênção sobre a sua vida.